Música Bancada PD, Rosane Arte, o seu governo aloca o Samba Benceteli, o dia a nor em população morre independente do que faz cesta básica. Deputado Bancada PD, Adriano do Nascimento, liu-se discussão proposta ao Orçamento Geral do Estado e a faz especialidade suzere o governo aloca o Samba Benceteli o de capacita a população a tomores independente do que faz cesta básica. O que é que é que não é um povo, saibar o que tem no dependente. Deputado Aposição, afirma que o governo aloca o investimento para a população e a raça e a produção não é uma rota de dependência para as receitas do fundo petrolífero. Também Adriano recomenda que o governo aloca o investimento para o serviço maior para a população e a raça e receitas. O povo, liu-se cesta básica, lá é o ano, também está lá com o Covid. O povo é livre para o Maibuco-Ossan. A proposta é nela clara. Pede contra e se lá for vivo, a política, a exploração, o Maibuco-Ossan. Não é bem? A proposta é que o povo não é produto local. A proposta é que apoia a cooperativa. Mas a questão é que o povo não mora em zona, então é que o povo não mora em zona. A proposta é que o povo não mora em zona. Se esta básica não é, e tem entendimento, se esta básica não é, aplica para a situação tertentura, situação especializada, situação emergência. Deputado CNRT Adérito Hugo considera governo la consistente o decisão. Tamba continua sim o proposta alteração nebeato sob o programa. A proposta é que o povo não mora em zona, a proposta é que o povo não mora em zona, a proposta é que o povo não mora em zona, seu silêncio, o primeiro-ministro, sob o todo o programa. Mas que não é, deputada Fretelin, Maria Anzeli Caranzel, argumenta, lei for d'álambo governo, ato forte ouçam esse fundo petrolífero, ato beneficia o povo no halau desenvolvimento rai-laran. A cesta básica não é que,ู่, mas deputada se der, a membro do governo se der, não existe também, críticas não há problema, não é nenhum problema. É normal, mas o povo e áreas rurais, não são partidinhas sa protegidas. São potentes, irem0,525, pudentes, vão sair das ruas, 50 mil, 100 dólares, são partidinhas. Mas o povo não mora em temporarily aceita esta básica. O governo anterior sustenta o Estado de Nivida, mas o governo está formando o Estado de Nivida. O país é o partido todo. Amém.